Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas novas tatuagens. Tá nervosa, Du? Nem com o que? Ai, cara, não se chata! Meu pai tá esquecendo o meu. Eu vou começar por essa daqui que vocês já estão vendo, que é o nome da Laysa, né? Laysa Andressa. Vai tá passando um videozinho aí pra vocês, mostrando direitinho. Tá parecendo que eu estou nua nesse vídeo, né? Mas eu estou de vestidinho. Eu decidi fazer essa tatuagem por um motivo muito simples. Eu já tenho a do Luiz Henrique, essa daqui. Que eu já mostrei em um outro vídeo no qual eu mostro as minhas outras tatuagens, né? Eu fiz três dessa vez, mas eu já tinha... Quatro. Então, se você quiser ver esse outro vídeo com as minhas tatuagens antigas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, e eu escolhi esse lugar porque é um lugar que eu acho muito bonito. É um lugar que eu acho que fica feminino. Apesar de eu achar que a da Laysa ficou uma coisa não tão feminina, ficou uma coisa mais meio... Sou bruta, rústica e sistemática. Não sei. Eu não achei que ficou tão delicada assim. Por exemplo, essa eu achei que ficou mega delicada. Essa daqui eu não achei que ficou tão delicada assim. Mas fui eu que escolhi, tá, gente? Foi eu que decidi fazer essa letra assim e tal. E nesse lugar... E eu amo ela como todas as outras. Em relação à dor... Assim, foi bem insuportável. Mas eu não sou uma pessoa, assim, parâmetro pra falar sobre essas coisas. Porque eu não sinto muita dor pra fazer tatuagem. Tanto que a minha que eu tenho aqui na costela, ela é grande. É uma frase grande. E eu não senti dor nenhuma. E dizem que é um lugar que dói muito, né? Então, pra dor, pra mim, foi bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. E ele foi super rapidinho. Então, foi de boa. Essa outra tatuagem aqui, que pra mim foi a que menos doeu. Na hora que ele começa, assim, a dar um... Hum... Tá fazendo alguma coisa aí? Mas foi bem tranquilo. Peraí que a mãe já dá. É, né? Essa tatuagem eu fiz com a minha irmã, né? Minha irmã por parte de pai, a Eduarda. Assim que eu já queria fazer uma tatuagem com ela. Daí eu cheguei lá no Brasil, a gente decidiu, né? Eu mandei alguns desenhos pra ela. E acabou que a gente decidiu de última hora lá, vendo com o tatuador, que letra que nós íamos fazer. E eu gostei muito do resultado, porque ficou bem delicadinho. E eu amei ter uma tatuagem nesse lugar do braço, assim, sabe? Ela acha que no verão, ó, vai ficar bem legal. Eu gostei de ter um desenho aqui e um aqui, sabe? Olhando assim, eu acho que fica legal. Eu tenho uma aqui também, mas que eu mostrei já no outro vídeo. Eu falei em relação à dor, não senti dor, assim, também. Foi bem tranquilo. Aí, a terceira é a que eu fiz na minha canela, que vocês vão estar vendo aí agora também. E essa foi a que mais doeu. Mas eu acho que não é nem pelo lugar, mas sim pela tatuagem em si. Foi uma escrita grossa, né? Então, ele precisava passar mais vezes no lugar. Então, eu acho que por isso ardia um pouquinho mais. Mas também, bem suportável. Lembrando que ele não usou pomada anestésica em nenhuma delas, tá? Foi bruto, rústico e sistemático. É assim que fala. Daquelas, né, que quer falar o ditado e nem sabe o que é. E, gente, eu não quis fazer em kanji. Ah, né? Pra quem não sabe o que eu tatuei aí, tá escrito Kayanuma. Que é o meu sobrenome em japonês. Sobrenome esse que eu herdei do meu esposo, tá bom? E ele tem a opção de ser em kanji. Que, por sinal, é um kanji muito bonito. O kanji de Kayanuma. Porém, se eu fizesse o kanji, eu sei que muitas pessoas que... Aqui no Japão, tá? Que eu tô falando. Porque no Brasil, quase ninguém vai saber o que que é, né? Mas aqui no Japão mesmo, muitas pessoas não iam conseguir ler. Até mesmo japonês, viu? Não são todos os japoneses que sabem todos os kanjis. Então, por isso que eu preferi não fazerem kanji, tá? Eu fiz essa tatuagem em homenagem ao meu esposo e aos meus filhos. E pela gratidão que eu tenho, né? Por esse nome, pela oportunidade que eu tive, né? Que foi graças a esse nome. Graças a esse nome, eu fui esposa. Graças a esse nome, eu fui mãe. E graças a esse nome, eu estou aqui, né? Morando no Japão. Então, gostando ou não de estar aqui hoje, eu tenho que ser muito grata por todas as oportunidades que eu tive aqui. Por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi e por tudo que eu ainda tenho pra viver. E por tudo que esse país oferece pros meus filhos, né? Então, é um nome muito importante na minha vida. Eu fiz questão de deixar tatuado na minha pele. E é isso aí, gente. Foi isso aí, tá? Em relação a preço. Gente, eu não sei quanto foi cada uma. Tipo, essa foi tanta, essa foi... Porque eu falei pra ele, fiz todas as tatuagens e falei, e aí, quanto ficou? Então, ele me cobrou nessa tatuagem, nessa daqui, e na da minha irmã, ou seja, duas dessa, uma dessa e a da Canela, R$240,00, se eu não me engano. Eu acho que foi isso. E assim, foi muito barato. Ele cobrou muito barato. Porque eu tinha feito o orçamento em um outro lugar. Só pra fazer essa daqui, eles iriam me cobrar, acho que R$140,00, se eu não me engano. E... Só que eu fui super mal atendida no estúdio Anselmo, de Apucarana. Acho que era Anselmo. Eu comecei a falar com eles desde que eu tava aqui no Japão, fazer o orçamento. Eu cheguei no Brasil e eles ainda não tinham me respondido. Aí, falei, deixa pra lá. Aí, eu fui e fiz com esse. Eu vou deixar o endereço dele aqui, do Instagram, se vocês quiserem seguir ele lá. Não fiz parceria nada com ele, tá, gente? Tô indicando porque eu realmente gostei do trabalho dele. É uma pessoa muito simpática, atenciosa. Foi eu, as minhas duas irmãs, o meu pai, o Luiz Henrique, a Laysa e a filha da minha irmã, a Alanis, minha sobrinha. E assim, ele ficou super tranquilo, sabe? Não ficava... Sabe quando essa pessoa fica de olho porque as crianças estão mexendo? Não. A gente se sente em casa. Então, ele é muito legal e é por isso que eu indico o serviço dele. Gente, esse vídeo não é pra fazer apologia. via tatuagem e que, ai, façam tatuagem, que é a coisa mais legal do mundo. Não, eu acho que é uma coisa que você deve pensar, afinal vai ser eternamente, né? Vai ficar pra sempre ali na sua pele. Então, é mais legal se você fizer pensadinho, né? E acho que é isso, gente. Eu tô meio perdida. Sei lá por que que eu tô assim hoje. Mas, enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora pra você. Comenta, mas comenta muito. Porque o comentário de vocês faz toda a diferença aqui no canal. É de extrema importância vocês comentarem aqui, participarem e serem muito ativos aqui no canal. Me ajuda muito, tá bom? Combinado? E me segue lá no meu Instagram, menina. Se você me seguisse lá, você já tinha visto todas essas coisas aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus